É, mas essa foi a linha, cara. Estourou a linha, cara. E agora eu vou lá buscar o líder. Olha, estoura. Vamos ver a tua linha aí, Nene. Dá mais um putucão. Aê. Enquanto eu refaço aqui, a linha estourou, Nene. A linha laranja estourou. Estagiário puxando uma, ó. Acabou. Ah, tá aprendeu a arremessar. Dá espaço pra frente, né? Ah, tá. Não foi arremesso que melhorou, foi passinho pra frente pra chegar lá. Que barbaridade. Aí nós comprovamos, gurizada, que não é o material, às vezes. Às vezes a gente reclama. Vai, eu tenho uma carretilha, mas não arremessa muito. Aí o outro cara fala a mesma coisa da carretilha, ao contrário. Se vai, eu tenho arremessa pra caralho. Mas o que será que tem de mágica? Às vezes não é o equipamento. Mas não rebocou por quê? Não, mas fisgar bem tem que fisgar, né? É um juvenil. É um estagiário. É um bosta. É um merda. É um veado. Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Ficou cagado esse meu nó. Não vai dar certo. Filhotado o jacarezinho ali, ó. Vamos ver ali. 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 filhotada de jacaré gris aqui ó ali um pequenininho dá para ver ele será que pegamos será que vai nos dar uma dentada e aí olha aqui o o o o o jacaré e tá chamando a mãe ó aqui gris olha o jacarézinho vamos soltar olha aqui a brabeza olha aí rapaz olha o bicho brabo olha aí o mar que tal hein olha a brabeza do bichinho ó ó que loucura mas tem traíra agora aqui que não vejo a carezada botou tudo a correr e aí 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 vai enrolar toda a minha linha deixei uma espera ali a cruz de 54 voltas e agora eu quero ver para desenrolar fazer o seguinte vamos soltar ela facilita né aí ó meio dos jacaré no meio do jacaré uma trereca pronto tá um problema resolvido um problema resolvido bate embora ia passado mal educado agora vamos desenrolar isso aqui né falou gurizada tá um ó Vamos lá. Peguei, peguei, eu disse que estava tipado esse canto aqui, olha aí, rica da bocud, olha aí, gurizada, olha o machucado dela, essa tomou uma dentada, rica da bocud, agora vem o estagiário lá, estou chamando, faz uma hora ele não vem, agora resolveu aparecer. Ele não ouve o pai, não adianta. Aí, olha, rico o toquinho, hein? Com essa aqui, seis. E o senhor, uma, uma, seis a um até agora então, mas é só sorte. Tempo para mostrar para o gurizada, bosta de capivara fresquinha, elas estão lá, parece uns boi tão grandes. Que pesqueiro, hein, gurizada. Se nós não te atrair aqui, cara, pode abandonar. Olha, olha o estagiário, olha, o estagiário já perdeu uma, eu falei? Errou do frog, ela vai de novo ali. Eu falei que aqui era o pesqueiro. Também não precisa entender muito, né, de traíra para olhar isso aqui e dizer que está bom. Tu viu lá do outro lado, lá? Ah, errou. Errou o frog. Olha, demos quatro arremessos e já bateu duas, gurizada. Tô com pressentimento que nesse limpo ali é que nós vamos tirar uma graúda, hein? Olha ali. Pulou fora d'água, três batidas, hein? Que loucura. Botar um frogzinho menor. Nossa, o charu tá mais fácil. Mais fácil. Até o rato. O rato. O rato. Três batidas em 5, 6 arremessos. É loucura ou não, é? Sim, é. É muito peixe ou não é? Sim, é muito peixe. Então vamos lá, gurizada Pescar e soltar pra continuar assim, né? Senão não adianta Cada vez vai ser menos Esta merda dessas traíras Não é que eu gosto da traíra Eu gosto é de pescar ela Se eu gostasse da traíra Eu não fincava o anzol nos queixos delas Eu gosto da pescaria Mas pra isso eu tenho que preservar o bichinho Agora acho que eu estou falando meio demais Eles deram uma paradinha Estagiário Putu, está fazendo alguma coisa ali Alguma sacada Ele teve alguma sacada, gurizada Ele teve alguma sacada Ah não, ele está mexendo na câmera Achei que ele tinha tido uma sacada Estava botando uma isca Muito boa Muito boa Muito boa estagiária Muito bom arremesso Muito bom arremesso Mas que bosta, cara Mais uma batida violenta E elas estão errando a bosta do frog Mas que que é isso Toma no cu Toma no cu delas Toma no bem no cu delas O que que elas estão pensando? Pensando no que? Pensando no que essas merda? Pensando no que essas merda Tá bom? Não faz barulho Deu? Tá bom? Quero ver tirada Olha lá com essa bostinha aqui Dezesseis, dezessete libra Tentamos roubar do estagiário Não deu Vamos na nossa Mas tá difícil, hein? Quantas batidas Os dois cabação Não vão conseguir tirar? Umas dez já, né? É, umas seis Cinco, seis batidas Deu Aí começou o vento Pra atrapalhar Bota a culpa no vento agora Vamos lá Jonathan versus estagiário Podia ter trazido um churrasco, né? Nós chegamos tarde, gurizada Comemos pão com ovo Às onze da manhã E decidimos não fazer almoço Pra pescar direto Bota viciado, né? Bota viciado Vamos fazer o churrasco de noite Elas não querem soft, cara Querem sim Elas só não tão achando Essa bosta aqui não arrancou longe E se sente Qual? Direito ou esquerdo? Não é espossível Voltamos pro frog Não quer soft? Vai no frog então, ô puta Eu vou pegar uma pra hard legs frog Z Às vezes Amém. Dicas do estagiário, ó, tem que ser uma, botar aí, ó, se o peixe não tá batendo tem que botar uma Hard Leg Frog Z só com uma perna. O estagiário, mas o peixe tá batendo. Não, mas vai bater. Vai pegar. Vi-se, vi-se. Pulou-se fora d'água? Ali, ó, bateu, vai bater de novo, ó. Aí, eu não falei? Eita! Mais uma bonita traíra, bonita traíra. Essa aí eu levantei antes com a câmera desligada. Ela errou o Frog, ainda bem. Aí eu pude pegar o ataque, ó. Olha aí. Pobre do rato, ó. Aí o rato desesperado. Mais uma. Trererereca. Show de bola. Vamos soltar pra quando nós vim de novo ter também. Nós viemos no inverno aí, não pegamos nada. No ano passado, né? É, daí um ano atrás. Nós estamos em maio já. Estagiário achou que não tinha nada de peixe aqui. Aí, ó. Sete a um. Essa aqui, mas nem de longe era aquela lá. Mas nem de longe. Ó, mais uma. Com essa são oito a um. Não, nove a um. Nove a um no estagiário. Aí seco. Tá pior que tu estagiário, hein? Nove a um. O resultado de nove a um, pela cultura grega, também era conhecido como Tunda. Todo o resultado de nove a um, pela cultura grega, em latim, ele se pronuncia Tunda. Pegou Iagrande, pegou Iagrande, estagiário. Pegou Iagrande, estagiário. Pegou Iagrande, estagiário. Tira pra fora, tira pra fora. Tira que é monstro. Uh, estagiário, velho. Aê, tirou o troféu, hein? Olha aí, rapaz. 45,50, hein? Agora sim. Aí, galo. Mas que tal, gurizada, ó? Te mete, rapaz. Essa aí vale uma... O que que eu tô no contato dos caras aqui sem querer, Tchê? Mais arco. Ixi, meu telefone travou todo agora. Bah, vai ter que destravar pra tirar uma foto. Tá, foto tira daqui, né, ô bonitão. Olha a traíra verdona, gurizada. Aqui, ó. Não sei, cara. Meu telefone travou. Deixa eu tirar aqui, olha lá. É, pra ver que é tu, né? Senão ninguém acredita. Senão o pessoal não vai. Vamos medir essa negra aí. Bora. Esse eu acho que é o meu recorde. Troféu da vida. Troféu da vida, por enquanto, né? Vamos ver. Vamos ver qual é o troféu da vida. Não lembra de ter pego uma traíra maior que isso? Não. Então essa é... Tem que ter perdido, né? É. Maior traíra da vida do estagiário, ó. Vamos ver. Calça aqui, puxa lá embaixo. Puxa bem, estica bem. Quarenta e cinco. Se der uma apertadinha no rabo, não adianta. É, quarenta e... Não, quarenta e cinco e meio, quarenta e seis. Aí a gurizada tira o alicate pra lá. Quarenta e cinco e meio. Tiraíra aí gorda do estagiário. Mais... Estagiário, velho. Toca aqui. Aí, deixa que eu toque sozinho. Que loucura, hein? Vamos ver a soltura. Que não é todo dia. Aproveita. Vamos ver essa cena, gurizada. Estagiário soltando uma traíra. Olha, olha, olha. Vai perder o alicate. Vai matar ela. Vai matar, vai matar. Soltou. Mais... Parabéns, estagiário. Continue assim. É.